Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. O telespectador deve ter acompanhado pela Nova TV diversas reportagens em que criminosos realizavam roubo de cargas de cigarros no município de Nova Friburgo e também em municípios vizinhos. Desta vez, meus amigos, minhas amigas telespectadores da Nova TV, policiais foram informados que criminosos haviam roubado carga de cigarros da Sousa Cruz no município do Carmo. Policiais então se dirigiram até o local, fizeram um cerco, bandidos empreenderam fuga, deixaram os seus veículos, abandonaram os seus veículos. E os policiais conseguiram recuperar 27 mil maços de cigarros. Os bandidos também haviam roubado 70 unidades de fumo, 51 caixas de papel de seda e 25 cartelas de isqueiros que estavam num furgão da empresa Sousa Cruz. Ou seja, esses bandidos interceptaram o furgão da Sousa Cruz e fizeram a limpa, né? Mas os policiais foram acionados e há tempo conseguiram interceptar o furgão roubado da Sousa Cruz. Mas os bandidos conseguiram empreender fuga. Segundo policiais militares, além de ter recuperado a carga de 27 mil cigarros, né? Os policiais também apreenderam três máscaras ninjas, dois pares de luvas, um aparelho bloqueador de sinal conhecido como chupa-cabra, munições e um detector de metais abandonados pelos bandidos no interior do furgão. Ninguém foi preso, conseguiram empreender fuga. A sua colaboração é importante a fim de localizar os bandidos, né? O telefone do disco de denúncia, o DDD 22, 2523 4590, 2523 4590. Não precisa se identificar a fim de trazer informações para que a polícia coloque esses criminosos atrás das grátis. Lembramos que a ocorrência, o crime, aconteceu na quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é 999-09-0701, nosso portal está aí, basta você acessar.